Música Todo o Brasil, imagens diretas ao vivo do estádio São Paulo de Nápoles E dá pra você prestar atenção que o estádio está super lotado para um dos mais tradicionais jogos do campeonato italiano Lembrando que nós temos aí 85.012 espectadores Uma das equipes que daqui a pouquinho estarão no gramado do estádio São Paulo Você está ligando de todo o Brasil dizendo na sua opinião se dá a equipe da casa ou se dá a Inter de Milão Ao nosso lado está o Silvio Nancelotti que essa semana fez um artigo na Folha dizendo que os recordes caem a cada rodada E evidentemente que o campeonato desse ano promete ser o melhor de todos os tempos Bom dia Silvio Bom dia Luceno Também vão aparecendo as equipes para o gramado do estádio São Paulo São Paulo Nápoles com seu tradicional uniforme calção branco camisa azul né E o Inter uniforme bonito hein Olha aí os bandeiras E mais o árbitro da partida puxando as duas equipes para o círculo central do estádio São Paulo Tem um sol bonito hein Vamos ver a temperatura a hora que chegar Porque as vezes o sol engana As vezes falam assim Nossa olha o sol Mas na realidade a temperatura é baixa Zenga, Bergomi, Diagostini, Berti, Ferri, Batistini, Bianchi, Xalimov, Esquilati, Samer e Sosa Está aí a confirmação da equipe da Inter Portanto a escalação do Silvio bate exatamente com a confirmação dos vestiários E agora a equipe no gramado Gali, Ferrari, Policano, Pari, Tarantino, Corradini, Carbone, Term, Ferrati, Ferranti, Zola e Fonseca Realmente não joga careca A informação que a gente recebia há poucos instantes Da ausência do centroavante brasileiro Em razão, pelo menos é esta a notícia De uma contusão Parece que o Silvio tem uma outra versão né É, o careca se atritou mais uma vez com o presidente Corrado Ferrarino O careca está substituindo o Maradona nas brigas com o seu presidente Ele inclusive, bábado pela manhã, o careca estava confirmado por jogo Os reservas da equipe da Inter Abate, Paganin, Orlando, Desideri e Fontola São os reservas da Inter Vamos ali aguardar pelo menos os jogadores que estarão no banco do Napoli O Napoli jogando os primeiros 45 minutos do seu lado direito A equipe da Inter Nacional e de Milão, do lado esquerdo Vai começar um grande jogo, um grande espetáculo pra você Frantino e Mauro, Cripa, Baglieri e mais o Pacoto São os cinco que formam o banco do Napoli E o árbitro da partida, a confirmação do nome dele O árbitro é o Lores Tafogia, um professor de educação física do PESA O 36 anos de idade Maravilha, vai começar o jogo Você de todo o Brasil acompanhando a Rede Bandeirantes Hoje com dois ilustres convidados Um já é o nosso eterno habituê Que é o meu querido É, o meu querido Giovanni Bruno Que está aqui do lado E aliás, não precisa nem falar nada Porque ele é torcedor do Napoli Todo mundo sabe, o mundo sabe E o Giovanni está aqui na expectativa Que a sua equipe faça uma grande apresentação Do meu lado direito Nós temos a presença desse extraordinário Professor Júlio Mazei Júlio Mazei não precisa Dispensa maiores comentários O que é isso? Cambalhota antes do jogo Pra aquecimento, hein? É um aquecimento interessante Está a Cambalhota sem bola Começa a partida E você acompanha pela Rede Bandeirantes Inter e Nápoles Saindo a representação de Milão E no intervalo nós teremos A presença do Rei Pelé Meu querido Pelé Que está em São Paulo E ele por telefone vai conversar Com os amigos da Rede Bandeirantes Ele que nesse instante Já deve estar acordado Assistindo a partida Ainda está se espreguiçando o Rei E o Rei a essa hora Ele começa a se espreguiçar Um grande abraço ao Pelé Que vai conversar conosco Da Rede Bandeirantes Vamos ver a cobrança de falta Pra representação da Inter Xalimov Está aí o lançamento Pro campo de ataque Os primeiros instantes da partida E a saída do goleirão Gali Bom dia, professor Mazei Pelo Brasil Que bom, né, professor? Satisfação está de volta Luciano A linha de fundo Vai ganhar o escanteio O Uruguaio fez gol Que não acabou mais Na Copa da Europa Nessa semana Fez cinco só, viu? Escanteio Pra equipe do Nápoles Pela manga de camisa Curta ali Deve estar um calor danado lá, viu? Cobrança pra representação Do Nápoles Pelo lado direito Zero Para o Nápoles Zero Inter Não estava ali Com os dez passos Que deveriam estar, né? Não estava Mais uma vez o escanteio Olha quem está na grande área, hein? Ferrara Ferrante Cobrança do primeiro pau Tocando de cabeça Pela linha de fundo Tiro de meta Para a Inter Bandeirantes O canal do esporte Olha a sobra aí Bom lance Ten Cruzamento é bom Passou quem vem de trás Cortava ali Ferre Descendo a Inter Velocidade geral, hein? Zero a zero Derrubado o esquilate Estava querendo a falta Que o árbitro Lores não marcou Diz que foi normal Reclamaram um toque de mão Do jogador do Nápoles Agora sim o árbitro pegou E a bola fica na retaguarda Da Inter de Milão Zero a zero Quatro minutos Primeiro tempo Ao vivo Para você O campeonato italiano Milionário Silvio Nancelotti Parece que o Totocal Se distribuiu Milhões e milhões, né? É Trocaute cerca de cento e vinte milhões Daí a Inter Daí a Inter Está com a bola toda Fonseca Batistina Nessa temporada Na última Ele apitou Ele apitou Ou melhor Em toda a sua carreira Ele só apitou trinta e quatro jogos E é o ato branco Trinta e quatro jogos Vai chegando o Nápoles Vai chegando com um terrível perigo Para cima da Inter E ele quase fez o gol que o Careca fez De pé esquerdo Na rodada passada Tiro de meta para a Inter de Milão O Fonseca está numa fase incrível Incrível Bandeirantes O canal do esporte Sem Toshiba Os únicos com cinco anos de garantia E olha só o toque de bola do Nápoles Uma das coisas que a gente tem reparado Nessas duas primeiras rodadas Que a bola não para no Campeonato Italiano Carbone Boa antecipação Boa antecipação do Bianchi Veja que o contra-ataque da Inter é perigoso Do lado esquerdo Boa visão de jogada, hein? Summer E aí a presença do torcedor vaiando Tentava do lado de fora Bianchi Recuperação napolitana Ele ia dar um toquinho Ia fazer aquele chapeuzinho Lindo, lindo, lindo Mas houve o toque do jogador da Inter Aí um detalhe do Zola O Zola é um jogador de 26 anos Ele tem as características do Maradona Inclusive no físico 1,68m e altura Só que é um pouquinho mais magro Está com 65kg O Maradona Chegou a pesar 75, 76 Recuperação lá atrás da equipe do Nápoles Batistini Aí o pare Zero para o Nápoles Zero Inter Fonseca já beliscou lá duas vezes A meta do goleiro Zenga Agora está muito sozinho o Fonseca, né, Luciano Eu tenho a impressão que jogando o careca O Nápoles até faria mais pressão sobre a Inter O Fonseca está abandonado pelo Fernandes Summer Sete minutos 40 segundos desse primeiro tempo Zero para o Nápoles Zero para a Inter Hoje você tem logo após o Campeonato Italiano 10 milhões de dólares A Internacional pagou pelo seu passe Quem é que chuta bem aí, Silvio? Pela Inter Olha, imaginava o chute do Summer Exatamente o loirinho que saiu dali e deixou Para o Souza Acho muito longe para o Souza E tem também o Xalimo Olha o goleirão do Napoli Gali Zero para o Napoli Zero para a Inter Vou te contar Está com moral o Souza, hein Dali no estádio São Paolo Contra o Nápoles Se acertar também se consagra, rapaz São três da barreira Bom, tudo isso para chutar assim, realmente Olha a Inter Vamos ver agora A torcida sente o grande momento Vai levando o Zola para a equipe do Nápoles Isso, mas ele é hábil, hein Bom toque de bola Tipo da tabela quadrada, né Volta-se a tempo a representação da Molitana Como cortava ali o jogador Bianchi, mas a falta é anotada Professor Mazzei, está achando que o jogo está num bom ritmo, Mazzei É o ritmo Você só pode esperar com esse campo Com essa torcida, com essa estrutura Você só pode esperar esse tipo de futebol Vamos acompanhar a cobrança de falta para a representação do Napoli Quem é que ajeitou lá, seu Silvio? Ele bateu o Zola, eu acho Mas o Policano bate muito bem também O número três Zola com a mão na cintura O Policano é aquele que está ali no cantinho do vídeo, né? Exatamente Está ali atrás Veja a barreira de apenas três jogadores É ele, o Policano Tentou fazer uma jogada ensaiada Não chutou direto para o gol, não Carboni tocou de cabeça E o Ferrara foi buscar essa bola lá Mas colocou pela linha de lado O arremesso lateral para a defesa da Inter E o Carboni está dizendo Vamos marcar, vamos marcar a saída de bola da Inter Carboni está jogando no lugar do Cripa Um excelente tornante do Napoli Que também brigou com o presidente Corrado Felaíno Olha o Napoli Zero a zero Toque de bola rápido A bola sai retinha Vai embora, vai embora Era o Policano Acaba sendo derrubado O jogador pare Nas proximidades da grande área da Inter Zero Inter Zero Napoli para você Ao vivo aqui pela Bandeirantes A primeira grande emoção do show do esporte Não houve nada não, hein? Tentativa para o Fonseca Se não tivesse habilidade ali Já viu, né? Xalimó Zola Nossa, mas o Zola Ele adora dar um toquinho Ele adora tentar um chapéu, né? Um jogador que gosta da arte Olha só o Napoli se aproximando da grande área Saindo lá atrás E pegando tranquilamente O jogador Zenga Foi com a mão Foi com a mão Bandeirantes O canal do esporte Passe numa concessionária Fiat E conheça a nova linha 93 É uma transmissão da Bandeirantes Para você Mostrando as emoções Do campeonato italiano de futebol Hoje no show do esporte Tem voleibol O voleibol campeão olímpico Banespa para você ao vivo Tem gol, né? É o primeiro gol da rodada Aconteceu na cidade de Gênova Juventus 1 Um zero a zero De Cani o chutou O óculos desviou Contra a sua própria meta O corte foi do Bergomi Recuperação do Pari Vamos ver a Inter Que vive de esporádicos contra-ataques Pelo menos até agora Está pedido ali exatamente o Summer O Berti Vamos ver do lado direito Bianchi De Agostini foi quem cruzou Tudo de primeira Tudo de primeira Boa bola na esquerda Vamos ver de novo De Agostini Chega com perigo a Inter De Milão Na boca do gol Afasta a zaga do Napoli Ainda a pressão continua Para a equipe da Inter Grande fim Olha o cruzamento Bem, bem Gale O detalhe Se você cronometrar Nenhum jogador Fica com a bola Mais do que um segundo Que coisa incrível Impressionante E saiu outro gol Na rodada Uma surpresa Na cidade de Florença A Fiorentina Vai perdendo Para o Ancona 1 a 0 O Ancona é o pior time Do campeonato Enquanto isso O Napoli desce Zero Napoli zero Inter Para você Emoções reais Do campeonato italiano Zola Chegava Bianchi Foi falta sim Esquilate Esquilate parece que Eu me lembro Na Copa do Mundo Ele era um ídolo Lá em Napoli Mas agora parece que A torcida Não está muito do lado Esquilate não Teve uma temporada Muito ruim O ano passado Tanto que acabou Vendido pela Juventus E Turi A Internacional de Milão Dá ali Inter Só que ele calcanhar ali Seria para o jogador Xalimor O problema do Esquilate É o casamento Em frangalhos Dele com a sua Bela mulher Rita Várias vezes Se reconciliaram E várias vezes Romperam E mais uma vez Agora Estão separados Esquilate a Rita Veja o Napoli Se aproximando Na marca dos 14 e 57 0 a 0 Bandeirantes O canal do esporte Tubos e conexões Tigre O mais forte Você está acompanhando O campeonato italiano Que vai mostrando Que será o melhor De todas as temporadas Silvio Já quebrou quase que Todos os recordes Ah precisamente Luciano Para você ter uma ideia Nunca houve um primeiro tempo Com 24 gols Como aconteceu na semana passada Duas rodadas 58 gols Isso não acontecia Desde o começo Da década de 30 E além disso O recorde de rendas Média de público Está em torno De 40 mil pessoas E a média de renda Em torno De 900 mil dólares E vai o Napoli E vai o Napoli Outra vez Para o campo de ataque Vamos ver Olha o toque Foi do pare Recuperação da Inter Você está ligando De todo o Brasil Da Inter Ou da Napoli 5-3-3-6-3-3-3-8-4-3-6-3-3-3 Mais um gol na rodada Agora no Olímpico de Roma O time da capital Vai ganhando Foglio de 1 a 0 Toto anotado Pelo argentino Canidia Vamos ver a cobrança De falta Para a equipe Da casa do Napoli Estádio São Paolo Construído em 1959 E foi reformado Em 90 Evidentemente Para a Copa do Mundo Gramado tem 110 por 68 Bola tocada Exatamente Pelo Xalimov Fez a cobertura Da zaga do Napoli 0 a 0 Para você Que está acordando Agora Porque é final de Pode ser domingo Um bom dia Olha o Napoli Insistiu no lance Individual Acabou perdendo O jogador Carbone Levou a marcação Do Zola Summer Por que que não dá Para ficar com a bola Muito tempo no pé Porque se você Finta um Já tem outro Tem outro E aí vai Bianchi Tem que ser com o pé Exatamente isso O que acontece com o Gale Cortava de cabeça O Berri Ferrante Pegaram o Ferrante Bandeirantes O canal do esporte Vem aí o campeonato norte-americano Basquetebol profissional Voltado contra o Ford Gol de Giannini Roma 2 a 0 Torino 1 Parma 0 Gol do Uruguai Aguilera Veja o toque Para o campo de ataque Vai saindo o Zola Exatamente da meia esquerda Para a meia direita Se ele levar o seu marcador Que é o D'Agostini Não tentou né O arremesso lateral Para o Napoli E Agostini se lembra Também foi da Juventus Cinturinho Na última temporada Zola Está difícil Está difícil ali Saiu o cruzamento A bola foi desviada Escanteio Para a representação Do Napoli É o próprio Zola Quem vai para a Fabaça Foi só falar Que ele desmentiu Chegou lá O grande Fonseca Nunca vi O artilheiro Vai bater escanteio Desperdício Total né Mas ele não está entendendo nada Olha só a cobrança Novo escanteio Para Ative da casa 21 minutos Desse primeiro tempo Dentro da grande área Está o Tarantino Torcida acredita Num bom momento do Napoli Fechadinho Na boca do gol Perigo aí Perigo aí Se não matar O lance aí Deixar o time Tocar a bola Vai complicar Recuperação do Napoli Bom momento Bom momento Bom momento De graça Esse escanteio Um fato interessante O jogador pegou Na entrada da grande área Se tiver condições Ele chuta Mesmo E dá-lhe Fonseca De novo Na cobrança Do escanteio Zero Napoli Zero Inter Fechadinho Em curva Espalva Espetacularmente Zenga Agora está explicado O homem é o neto Que cobrança De escanteio Numa bola Com muita curva Veneno Vai Zola Água Mole Pedradura Bate Furo O Napoli Está ali Zero Napoli Zero Inter Do lado direito Ficou feia Coisa para o Napoli Veja a velocidade Da Inter Vamos ver Quem é que está Nessa avenida Aqui Exatamente O Sosa No pé O Sosa Complicou Para o Napoli Bom lance Bom lance Do Berte É derrubado Falta Que favorece Ao 11 de Milão Ele está dizendo Para o Sosa Vamos jogar Meu filho O Berte é o jogador Mais reclamão Do futebol E eles reclamam Dramaticamente É isso que eles fazem Teatro Daqui a pouco Você vai ver O encontro do Berte Com o Esquilate Só vai faltar Lágrima 23 minutos Do primeiro tempo Zero a zero Bom momento Agora para a Inter De Milão Preocupação Do Gale Dois apenas Na barreira Vamos ver Se ele vai bater Direto Se vai cruzar Perigosíssimo Grande Toque Do goleirão Gale Tocando Pela liga de fundo O Gale O Gale foi titular Da seleção italiana Na copa de 86 No México Mais responsável Para a Itália Ter sido eliminado Vai crescendo O clássico Vai crescendo De um lado E de outro As oportunidades Vão surgindo O placar Permanece Zero a zero Cobrança da Inter Bianchi Dentro da grande área O Berte É alto Estão batendo forte Esse canteio Não tem mais negócio De chuveirinho Não O Dinesi zero Sampdoria um Gol do Iugoslavo Iugovic O Zola foi lá Auxiliou a retaguarda Do Napoli A boa perspectiva Por parte da torcida Se For sem a bola Quem está pelo biolo Complica Falta 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 A descida Do Napoli Era boa Principalmente Quem estava Sem a bola Que no caso Era o Fonseca Aí ó Veja no canto Do vídeo Quando o Fonseca Levava a marcação De dois É o chamado Jogo sem bola O Tostão Sabia fazer Muito bem O Ato deveria Ter dado Cacau amarelo Nesse lance Ficou o adversário Por trás Pela camisa E não levantou Cacau Tá errado Ferrara botando Uma aguinha Tô falando Desse sol De Napoli Tá bravo Não Tá bravo Tá uma conferência Ali pra cobrança De falta Tá o Zola Policano Vamos ver O Zola Vai dar um toquinho Olha a bomba Na barreira Zero Napoli Zero Inter Ferrara Nossa senhora De um lado Do outro Vai embora Vai embora o Ferrara Saiu o cruzamento É bom Passou A frente Do jogador Do Napoli Tava na cara Do gol Você percebe Que as oportunidades Surgem a cada instante O 0 a 0 Não sei não 25 minutos Desse primeiro tempo Zola Vai se constituindo Num grande jogador O Zola O Zola Também Hoje É um titular Da seleção italiana Olha o toque lá Pro campo de ataque Vai fugindo Vai fugindo É o Sosa O Sosa A cisca de um lado Do outro Grande finta do Sosa Foi seguro Mas foi claramente seguro Vamos ver o Fonseca Tem o Ferrante É Sem careca O Napoli Não é o mesmo O Napoli Não é O Ferrante Você não é até um bom jogador Embora muito jovem Ele na última temporada Disputou O torneio da série B Pelo Pisa Em 37 partidas Fez 12 gols O Napoli O contratou Por cerca de 2 milhões De dólares Mais ou menos 2 milhões E 52 bilhões E 500 mil liras Agora Inexperiente E muito distante Do seu companheiro de ataque Inter no campo de ataque Olha o cruzamento Fechadinho Perigoso Desviava de cabeça ali O Corradini Vamos ver se sai o cruzamento Para a grande área Não Vai jogar ali Pela meia Xalimov Olha só Fim todo de um lado Fim todo do outro Dentro o Sousa Marcado pelo Corradini Pressão da Inter de Milão Prevalece a pressão Berti Vamos ver o Bianchi Bola colocada pela linha de lado O torcedor já começa a respirar Viu? Tá sentindo que a coisa Tá ficando brava 0 a 0 Inter e Napoli Outro arremesso lateral 27 minutos 40 segundos Deste primeiro tempo Logo mais tem o futebol Master Para você no show do esporte Tem Santos e São Paulo Campeonato Paulista de aspirantes O grande São Paulo Tiros a gol Aí se derrubar é pênalti Melhor para o lateral esquerdo Policano No intervalo dessa partida Vamos conversar com ele O rei de todos nós Tem o símbolo que vão fazer Mas o símbolo da Copa nos Estados Unidos É ele Depois faz falta né Porque o cara quer inventar Viu Silvio Nassalotti É e não é que o adversário dele Seja um jogador De poucos recursos Trata-se só do Ricardo Ferri Titular da seleção italiana Como estopa Vamos ver Vamos ver 0 Inter 0 Napoli Bola colocada para fora Batistini Bandeirantes O canal do esporte Parmalate Leite com amor Grande bola enfiada Com um pouquinho menos de força Ia complicar Entrava o Sámer Reposição foi feita pelo Gal E está aí a repetição do lance A brecha ele achou Se ao Napoli está faltando careca Mais penetração A Inter está faltando entrosamento O time foi quase todo reformulado Da temporada anterior para esta Policano Prestando seu auxílio Ao campo de ataque do Napoli E acabou interpretando A entrada meio faltosa Do jogador Com a número 8 As costas Que é o Terno Terno sueco Foi do Benfica E se transferiu ao Napoli Por cerca de 6 milhões de dólares Deu condição irregular Você está ligando Do Brasil íntimo Simone Mello Como é que estamos aí No placar dos nossos Telesespectadores Brincar a representação Da Inter de Milão Nossa Senhora Entre as pernas A recuperação é do Tarantino Três jogadores Três jogadores Na marcação São dois Quatro Que fazem exatamente O policiamento No meio de campo Enfiava D'Agostini Está valendo Está valendo Não aconteceu nada Se manda lá no campo De ataque O nosso centroavante Fonseca O Napoli Mil telefonemas Média de 52 Quase 53 Três por minuto Beleza Beleza Está aí portanto Você de todo o Brasil Conosco participando Do show do esporte Que a partir do mês De fevereiro Terá uma nova roupagem Para você Que nos acompanha Há oito anos Evidentemente Que os eventos esportivos Serão sempre os mesmos Teremos o que há De melhor no mundo Do show do esporte Mas o Elia Simone Eles estarão bem Mais tranquilos Soltos E teremos um grande Auditório Para você Olha a cobrança De falta da Inter Vamos ver De frente para o gol O Terno tirou Vai embora Vai embora Que a defesa está aberta Está praticamente No mano a mano Olha só O centroavante Fonseca Se complicou Fonseca Agora todo mundo Voltou Todo mundo Voltou Quarentena 2 Encora 1 O de Fabrizio Guimauro Bandeirantes O canal do esporte Sem Toshiba Os únicos Com 5 anos De garantia Nova falta Partida paralisada Giovanni Bruno Como é que você está vendo O seu Nápoles Giovanni Eu que vejo O Nápoles Um pouco muito apático Porque realmente A falta do careca É incrível Porque o Nápoles Meu caro Marcelote Meu caro professor Melhorou a sua defesa Mas recente demais Hoje De um talento Como o careca O próprio Fonseca Não é nem metade Do que jogando Junto com o careca Verdade Está aí portanto Professor Mazei Aproveitar que o jogo Está parado Mazei Eu concordo com o Silvio Concordo com o Giovanni Fonseca Primeira vez que vê jogar Sabe jogar Precisa de um jogador De tabela Precisa de um jogador De suporte Que esse menino Que está jogando Não pode ser comparado Com a habilidade E a experiência De um talento Está aí o cruzamento Perigosíssimo Tocando pela linha De fundo Escanteio Escanteio Para o Nápoles Zero a zero Na marca dos Trinta e três minutos Quarenta segundos Deste primeiro tempo Sete escanteios Para o Nápoles Um Inter Para ver você O volume de ataque Da equipe da casa Elzola A nossa saudação A você Jogador brasileiro Que está na sua Concentração Vendo o campeonato Italiano Vamos ver Quem vem de trás Agora a chance E bate mal O Carbone Exatamente O Carbone Que é um jogador novo Do Nápoles Angelo Carbone Ele passou pelo Bar E passou pelo Milan Tem 24 anos de idade E a gente fez um levantamento Outro dia Nesta hora Exatamente Onze e meio dia Todos os jogadores Estão se preparando Para o almoço Na sua concentração Ou No local Onde eles estão Esperando o jogo Os treinadores A audiência Do futebol italiano É de cem por cento Folicano Olha o desvio De cabeça Rapidamente Zola tocou Tem Foi empurrado Falta favorece É o Nápoles Hoje temos clássico E do bom Temos em São Paulo Santos E São Paulo No Rio de Janeiro O tradicional Flaflu E a Bandeirantes Vai mostrar para você Olha só que cruzamento Mas a bola já tinha saído Na bicicleta Do jogador do Nápoles Assina uma concessionária Fiat E conheça A nova linha 93 A nossa saudação A toda a colônia Italiana do Brasil Que prestigia O seu campeonato Vendo a Bandeirantes Nos domingos Pela manhã Colocou ali o Berti Salimov Lançamento longo Policano Virou Zola Policano Sempre participando Parecidos Tentou chute Exatamente o Zola Recuperação da retaguarda Da Inter De Milão Faltando nove minutos Para encerramento O primeiro tempo Já se mandava esquilate Com falta Ele pegou a falta Em cima do Tarantino É uma surpresa Se o menino Tarantino Reserva A do Nápoles Máximo Tarantino Hoje como titular No lugar do Frantino Permanece no campo de ataque A equipe do Nápoles Zero Nápoles Zero Inter Olha aí Caiu o nosso Áudio ambiente Garantina levou um susto Mas já virou bem o jogo Lá na cidade de Florença Agora três a um Sobre o Antona Terceiro gol Marcado por Laudro Olha o cruzamento Para a equipe do Nápoles Vamos ver se daqui a pouco Volta esse nosso alimento Tá bonito Estádio São Paulo Zero a zero Vamos ver do outro lado Lá o De Agostinho Olha a bola tocada Aqui na ponta direita Olha a subida Liberte De frente ali para o lance Chegando o Sosa Vamos ver O De Agostinho Olha o tirometa Passando a esquerda E as vaias Do público do estádio São Paulo É o pé forte Do De Agostinho É o canhoto Ele é um excelente Quebrador de frações Também de pênaltis Agora pé direito Ele não tem É uma transmissão Da Bandeirantes Para você Mostrando ao vivo Direto do estádio São Paulo Nápoles zero Zero Inter Mais uma falta Mais uma falta Bandeirantes O canal do esporte Tubos e conexões Tigre O mais forte Cobrança da Inter Sentava aberto De Agostinho Levantou Carbone Vamos caminhando Para o final Do primeiro tempo Trinta e nove minutos Faltando seis Policano Olha o toque Ganhou o lance Chega E toca de pé direito Para fora Foi exatamente o goleirão Zenga Dá uma olhada Dá uma olhada só Quem salvou Foi o jogador Bergami O Zenga saiu do tempo Porque ficou com medo De pegar a bola Com a mão Tendo ela sido atrasada Olha a cobrança do escanteio Para o Napoli Nesse final De primeiro tempo Pressão continua Policano cruzou bem Saiu o goleirão Pega lá em cima E a rápida reposição De Zenga Trinta e nove minutos Cinquenta e cinco segundos Desse primeiro tempo Zero a zero Moveu o Napoli E vai embora Vai embora o Ferrantes Ainda ele Bateu de pé esquerdo A bola Toca na zaga É da Inter Chapa-se A Inter de Milão Bianchi O Napoli Tem a preferência Nacional Torcedores brasileiros Não acreditam na Inter Jogando no estádio São Paulo Até porque a Inter Ostensivamente Está logando Para o empate Quarenta e um Faltando quatro Para o encerramento Para o encerramento Do primeiro tempo Corradini Pare E fica difícil Quando uma equipe Se posiciona atrás É difícil O melhor O melhor que seja o time É uma equipe de defesa Muito experiente Todos os jogadores Da Inter Temos em 18 jogos Temos em 18 jogos Dez vermelhos 64 amarelos É brincadeira ou não? É um recorde total na história do futebol italiano Em duas rodadas Em duas rodadas 74 cartões Bandeirantes O canal do esporte O jogador de número 7 Bianchi Foi quem recebeu o cartão amarelo Embora pareça negativo Esse recorde De advertência Isso demonstra Que os árbitros Na Itália Estão atentos A manutenção Da disciplina O abraço de falta Para a equipe do Nápoles Vamos caminhando Para o final Desse primeiro tempo Direto do estádio São Paulo Fonseca ali Estava pedindo a bola Olha o Policano Mal, mal, mal Ficou sem opção De jogada Tiro de meta Para a Internacional De Milão Muita gente pergunta Quando nós teremos As últimas duas provas Do Campeonato Mundial De Fórmula Indy As duas estão reservadas Exatamente para o mês de outubro Dia 3 de outubro Teremos Lá em Nazaré A penúltima etapa E depois No dia 18 de outubro Nós teremos Em Carmel Monte Rei A última etapa Campeonato que está Maravilhosamente equilibrado Tem quatro pilotos Que podem ganhar a temporada Isso é coisa raríssima Olha o Napoli aí Bola mal passada Bola mal passada Genoa 1 Juventus 1 Gol de empate Marcado por Padovano E a grande notícia Da semana A contratação De Nigel Mansell Para a Fórmula Indy A Fórmula Indy Passa a ter Três campeões mundiais Emerson Mario Andretti E Nigel Mansell Dando assim Um colorido Todo especial A modalidade Que é muito competitiva Que é exatamente A Fórmula Indy Vai terminar O primeiro tempo 44 minutos 0 a 0 Napoli Inter Não foi um 0 a 0 Xoxo Foi um 0 a 0 Que as equipes Procuraram o gol Principalmente o Napoli É um 0 a 0 Dinâmico Agora o Napoli Melhor Do que o A Internacional Vale até Porque procura Mais o gol Zola Zola Com esse toquinho Já já Você vai arrumar Um contra-ataque Zola Olha a Inter Ó Sosa Tomou Ferrari Recebeu a falta Eu acho que foi falta Sim Não tem nem dúvida Falta digna De um cartão amarelo Finalzinho de primeiro tempo Daqui a pouquinho Estaremos conversando Com o Edson Arantes do Nascimento Pelé Outro ilustre Convidado nosso Que está observando Napoli Inter 0 a 0 Torino 2 Parma 0 Radópio Segundo gol De Aguilera Porém Uruguai Olha o Policano Vai se esgotando O tempo regulamentar Você está ligando De todo o Brasil Dando o seu palpite A sua opinião Zola Será que há tempo? 5-3-3-6-3-3-3 8-4-3-6-3-3-3 Napoli tentando ainda Na marca dos 45 minutos Vai sair o cruzamento Para a Grandiara Não Jogada Olha a abertura na porta Se pegar Pode ser a última Real emoção Desse primeiro tempo Mal, mal Carbone Deu certo ainda Zola Tirando ali Batistini Sai com Sai com ela O Salimor Zola O juiz já olhou O relógio O torcedor Sempre espera Uma definição De uma boa jogada No finalzinho Do primeiro tempo Era o Policano Que adiantou demais Pressão napolitana Olha o tiro A gol Pega bem Zenga Vai terminar O primeiro tempo No estádio São Paulo Está aí a repetição Do lance Terminou Final do primeiro tempo Zero para o Nápoles Zero Inter de Milão Voltaremos Daqui a pouquinho Bandeirantes O canal do esporte Juventus Um Aí também um problema Juventus Ou Juventus Tem gente que fala Juventus Tem gente que fala Juventus Mas o importante é que o jogo está um a um Milan zero Atalanta zero Roma dois Ford a zero Torino dois Parma zero Udinese zero Sampdoria um Muito bem Eu queria fazer um agradecimento todo especial A minha querida cidade de Vinhedo Que ontem Me entregou o título de cidadão Vinhedense Eu já era oficiosamente um cidadão de Vinhedo E ontem eu passei A ser oficialmente um cidadão de Vinhedo Com muita honra Porque eu acho que quando você escolhe uma cidade para viver Você é um privilegiado Porque você não nasce por acaso Eu escolhi Vinhedo Todo mundo sabe que eu sou da minha querida Campinas E escolhi Vinhedo hoje Porque Vinhedo tem algumas características muito importantes Que na nossa vida de jornalista esportivo Pesam essas características Você que vive em avião Você que vive com fusos Você que vive evidentemente uma vida muito Mas muito A dores de Vinhedo Porque os Masters tem a sua casa agora Exatamente a nossa Vinhedo Muito bem Vamos partir para o segundo tempo de Nápoles e Inter Aliás o Roberto Vivelli nem sabe disso ainda Que é um dos maiores sonhos do Riva Viu Riva? Vamos conversar depois Está aí o jogo Alteração Silvio? Nenhuma Silvio? Desculpe Alteração nenhuma? Nenhuma alteração Estava atento aqui numa informação Muito importante até para o público brasileiro Está confirmado realmente O Careca não jogou Por haver se atritado com o presidente Felaíno E em Nápoles se diz que surge a possibilidade O Careca vir jogar no Brasil emprestado ao São Paulo Ao São Paulo? É Que beleza hein? Acaba de informar isso O locutor está transmitindo a partida de lá Torcida de São Paulo No São Paulo vai a loucura Já chegou o Cerezo O Raí está para renovar contrato Mas o Careca Agora o São Paulo é bom ter esse time mesmo Para jogar aquela partida de Tóquio no dia 13 Porque o Barcelona não vai ser o mesmo Barcelona Do jogo Do troféu Tereza Herrera Não se iludam E nem poderia ser de outra forma Olha a Inter chegando no campo de ataque aí Vamos acompanhar só um pouquinho Zero para o Nápoles Zero para o Inter Vai embora o Nápoles E o toque apontado Toque está certo Não há o que discutir o Berte Está todo assustado Mas você ia falar o que? Eu ia dizer que Até porque Aquela partida de São Paulo-Barcelona Foi uma das primeiras O Barcelona na temporada Claro O Barcelona vai estar no apogeu Em dezembro Enquanto que o São Paulo vai estar em fim de temporada Então efetivamente é preciso muito cuidar Arba seu Nápoles Zero Nápoles Zero Inter Você está ligando ainda Dando o seu palpite Olha só o tiro do Carbone Que pode sair Boa bola Se virar Com o blick Espetacular A defesa Zenga Virando de forma Extraordinária Ferrante Olha o segundo tempo Começando com uma das Grandes jogadas Da partida Que coisa hein O que eu acho bonito No futebol italiano É que os jogadores Chutam a gol Não tem dúvida nenhuma As câmeras mostraram o Ferrante Mas quem chutou foi o Tarantino Ah então está aí Está aí portanto a confirmação Cobrança de escanteio E a bola acaba saindo Escanteio para a equipe do Nápoles De novo hein Zero a zero Vamos ver a cobrança de escanteio Pelo lado esquerdo Do campo de ataque Do Nápoles Aí o banco do Nápoles Cláudio Raneiro Encostadinho lá no muro Com apenas dois minutos Sobrou para trás De propósito hein Era para o Fari Tem condição legal Tem condição legal Isso Coloca a frente Boa jogada do Nápoles O cruzamento é perfeito Olha o toque de cabeça Vai pressionando Pressionando A equipe da casa Logo logo No início da partida Bandeirantes O canal do esporte Zero a zero Mas a torcida do Nápoles Sente o momento Da sua equipe Houve empurrão Parece estar ganhando O jogo do Nápoles Já merecia no primeiro tempo E agora amplia Esse merecimento Vamos ver o Samer Saiu da marcação Do Policano Ainda Samer Aperta a marcação O Ten Jogada da Inter Cruzamento é perigoso Olha o Sousa O árbitro já marcava A posição Irregular Fiorentina 4 Ancona 1 O quarto gol Da Fiorentina Marcado por Baiano Veja que o Bandeirinha Lá no canto do vídeo Estava levantando Seu instrumento Marcando a posição Irregular Aquele Bandeirinha lá É o De Santis E do lado de cá É o Manfredino Hoje tem campeonato Paulista de aspirantes Pra você ao vivo Do Morumbi Com Jota Júnior João Zanforlin Santos e São Paulo Um grande clássico Com É claro Campeonato de aspirantes Trazendo o time do São Paulo Um time que vem jogando Muito bem no clássico Contra o Corinthians Ganhou de 3 a 0 E onde surgem E onde surgem realmente O Policano está acompanhando o Esquilates O Policano está acompanhando o Esquilates Ou ele está jogando solto o campo todo O Policano Efetivamente está marcando o Esquilates Ele é o zagueiro de marcação Do time do Nápoles O Ferrara joga solto E o Policano em cima do Totó Agora o Totó Apagadíssimo na partida De graça a bola O Napoli tem menos de 40 minutos Pra tentar abrir o marcador aí 0 a 0 O Napoli com 3 pontos ganhos Inter com 2 pontos ganhos O Milan tem 4 pontos ganhos Qualquer ponto faz diferença No final do campeonato Empatar em casa não é uma boa não Olha o lançamento entre 2 Fonseca Vai marcar que ele puxou O jogador da Inter Ah o zagueirão falou É isso mesmo E o Milan Está empatando em casa Né Luciano O Napoli ganhando a partida hoje Assumiria a liderança Na tabela de classificação Foi o Bergamo né Bergamo O capitão do time da Inter O Beto Bergamo O capitão aplaudiu o juiz Falou o seu juiz Finalmente o senhor está enxergando O que está acontecendo Zero a zero Vamos ver o cruzamento Saiu o cruzamento do lado Do lado direito Pegou de primeira Pegou de primeira Eles pegam Bianchi Também não tem vergonha De chutar também Pra cima Pra baixo Não tem não Tiro de meta para o Napoli Professor Júlio Mazzei Como é que está vendo o segundo tempo Professor É fácil perceber A maior presença do Inter No segundo tempo É uma equipe melhor Já acertada Naturalmente E é um jogo difícil Para o Napoli Pelo plano A estratégia estabelecida É pelo Inter No primeiro tempo Segurando o Napoli E no segundo tempo Dominando O controle de bola Vai o Napoli Zero a zero Zola Dá para o Zola de novo Ten Carbone Boa bola para o Ten Bloqueou com muita tranquilidade O jogador Summer É só um taquito Dois gols muito importantes Na rodada O Milan assume A vantagem Contra a Talenta Gol de Massaro E o Gênero A passa à frente Da Juventus Dentro do Tchecoslovakos Curado É importante Torcedor do Milan Já estava Preocupadíssimo Com o zero a zero Um a zero Milan Olha a cobrança Vamos ver a sobra Se a do Napoli Esse campeão foi o décimo segundo A favor do Napoli Está aí o Napoli Pare Todo o time da Inter No campo de defesa Você vê que no campo de ataque Só tem o jogador do Napoli Passou, vai embora Tarantino Olha o tiro do Fonseca A esquerda Tiro de meta Para a representação Da Inter de Milão Bandeirantes O canal do esporte Farmalate Leite com amor É uma transmissão Da Bandeirantes Para você Ao vivo De todo o Brasil O Summer A bola Passou pelo atacante Caiu com o Summer O Sousa Não conseguiu O domínio O Summer De meia virada Do canto direito Inaugura Para a Inter De Milão Um a zero O Inter Está aí Realmente Um golaço Do Summer E o professor Vazei dizia A Inter Mudou no segundo tempo O professor está enxergando Barbaridade E entrou para decidir Zebra no estádio São Paulo Um Inter Zero O Nápoles Silvio Lazzellotti O Nápoles agora foi castigado Pelo seu capitão Tiro Ferrara O Ferrara Em vez de marcar a bola Tentou tirar O Fonseca do lance Com um encontrão E nisso E nisso acabou Perdendo o domínio Da jogada E o Summer Fez um a zero No momento em que O Nápoles Não estava merecendo Sofrer o gol A marca de nove minutos Cinquenta e oito segundos Do segundo tempo Um a zero O Inter O jogo ficou melhor ainda Para quem não torce Para o Nápoles Para quem não torce Para a Inter O jogo é uma festa agora Tiro de meta Para a representação De Milão Bandeirantes O canal do esporte Cento Chiba Os únicos Com cinco anos De garantia E os amigos De todo o Brasil Que estão ligando Para a rede Bandeirantes Dando o seu palpite Você vê que o Nápoles Tinha uma preferência Nacional E agora vai ser um tal De pegar no telefone E olha o meu palpite É Inter Meu palpite é Inter É pô Dez minutos e quarenta Vamos ver o Nápoles Cinco, três, três, bem A três, 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 oito Quatro, três, bem A três, três, três Carbone Boa bola enfiada Vamos ver se o Fonseca Agora para também De fazer firula Porque ele fez cinco gols No meio da semana E está achando Porque a vida É sempre assim Gastou tudo 1 a 0 Inter Gol de Summer A Udinese empata O jogo Com a sete hora Gol de Balbo Argentino Balbo E agora eu quero ver Os oitenta e cinco mil E doze Espectadores Do estádio de São Paulo Vamos ver Muito importante A participação da torcida A falta do Sousa Para cada um voto Internacional E quase três votos Do Nápoles Já temos cinco mil Telefonemas computados Agora vai inverter Um pouco essa situação Não tem a menor dúvida A falta do Sousa Que recebeu o cartão amarelo 1 a 0 O Inter Vai perdendo o Nápoles Em casa A Inter Perdeu o primeiro jogo Do campeonato Prodinez Ganhou o segundo E está recuperando Os pontos Ainda mais frente ao Nápoles Ih rapaz Vai complicar Olha só a tabela Mano a mano Vai descendo bem A Inter Sousa Se virar na direita É meio gol É meio gol É meio gol GOOOOOOOL Esquilate para a Inter Telegrafada a jogada Que pintura De ataque da Inter De Milão Que consciência Dos jogadores Que companheirismo Dos jogadores Não houve nenhum Fominha No ataque da Inter Um goleço De Totó Esquilate Dois Inter Todo mundo E acabou E acabou saindo gol Aí não tem jeito Cobrança de falta Para a representação Do Nápoles Pelo lado direito Todos os jogadores Os jogadores Estão todos sendo aquecidos Zola Zola O time do Nápoles Respeito Também napoletano Também napoletano Mas em menos Hoje tem o vôlei Há um metro Se você fizer um Se você fizer um Você tem o motivo psicológico Para poder fazer até três Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 2 a 0 2 a 0 Olha a cobrança de falta Bateu bem Tocando a trave Ou não O for goleiro O for goleiro Foi o nosso Zenga Que tocou pela linha de fundo Num grande lance Na cobrança de falta O Fonseca Meteu uma curva Foi Zengão Escanteio do lado esquerdo Para o Nápoles 2 a 0 O Inter Tirou Tirou o Bianchi Corradini Agora o jogo é o famoso Tom e Jerry A Inter se fecha ainda mais 2 a 0 Vai vencendo em pleno estádio Do Nápoles Resultado extraordinário Para a Inter Lançamento lá Para a grande área Molecano de cabeça Para fora Tiro de meta Para a Inter Bandeirantes O canal do esporte Tubos e conexões Tigre O mais forte Vocês pediram É o Kripa Está se aquecendo Exatamente Milan faz 2 a 0 Na Atalanta Gol de Van Basten Van Basten É o artilheiro Absoluto do campeonato Tem quatro gols Na tabela Nós estamos Já já Em conexão com o nosso Pelé O Pelé está fácil de achar Viu Também esqueci Que ontem era sábado Não é professor E olha Na Inter está se aquecendo Um atacante Fontolã Vamos ver Saiu o cruzamento Para a grande área Tranquilidade absoluta Na zaga do Napoli Nesse lance 2 a 0 Inter E pelo menos Um gol brasileiro No sertane Torino 3 parma Zero Gol de Casa Grande Casão Está fazendo gol Está com 3 já Zola 2 a 0 2 a 0 Conseca Quem chega Ó E a bola estava ali Não tinha saído não Tentava subir de cabeça O jogador Ferrante Devolução de Zenga É uma transmissão Da Bandeirantes Para você Mostrando as emoções Do campeonato italiano Policano No próximo dia 3 de outubro Direto de Nazaré Próximo dia 3 de outubro Você terá A penúltima prova Da temporada Com os 4 pilotos Da Indy Disputando o título Liderança de E ao Anser Junior Segundo O nosso Bob Reihau Terceiro Maicon Andretti E o Emerson Fittipaldi Ali por fora Direto de Nazaré Para você No próximo dia 3 de outubro Policano Com o pé direito Cruzamento Afastou bem Atrás Batistini Pelo miolo Vai ser difícil Pode até acontecer Num erro Tudo mais Mas que é difícil É difícil Fonseca Do goleirão Do goleirão Zenga Terentina Terentina faz 5 a 1 Sobre o Ancona Gol do argentino Batistuta Quer dizer que o campeonato Continua mostrando Que gols A cada rodada 5 a 1 2 a 0 Inter Sobre o Napoli Já são 21 gols Já são 21 gols Nessa rodada Olha aí 21 gols Que você vai acompanhar Hoje a partir das 6 horas da tarde Com os gols Da rodada Do campeonato italiano Evitou a saída Evitou a saída Olha só como fica aberta a defesa do Napoli Berte Boa bola Pintou Terceiro Passa Esquerda Passa Esquerda Meteu a mão No rosto O jogador Ali Mouve Impressionante A tranquilidade Com que a Inter Consegue penetrar A defesa Do Napoli Parece faca quente Para cortar manteiga Uma desatenção Desse trio De jogadores Do Napoli Foi tão bem No primeiro tempo 2 a 0 Inter E o tempo vai passando 22 minutos Deste Segundo tempo Ao vivo Para você Hoje tem clássico Clássico em São Paulo Clássico do Rio Brasil vivendo Um bom domingo De futebol Flamengo e Fluminense E você vai ver O compacto aqui No show do esporte Com o da Tena Gerson e Watson São Paulo e Santos Com o Jota Júnior Além dos aspirantes Que você acompanha Esse timaço Do São Paulo Pegando o Santos Ao vivo E agora a alteração Vai sair o número 7 Carbone Entra o Cripa Exatamente Entra a tarde O máximo Cripa Cripa número 15 No lugar de Carbone Bandeirantes O canal do esporte O canal do esporte Lembrando que hoje No Caracara Amor São Paulo É uma notícia Que realmente Agora que eu parei Para pensar no que você falou Algo de muita importância Vamos ver a cobrança de falta Por parte da equipe Do Napoli São Paulo Que se prepara Para a grande Decisão Do dia 13 de dezembro Em Tóquio Frente ao Barcelona Tenho certeza Que será um dos maiores momentos Do futebol brasileiro Depois dos anos 70 Olha qual o Brasil Falta Pega bem Sabe por quê? O Flamengo já foi campeão Tudo bem O Grêmio já foi campeão Não há dúvida nenhuma Foram conquistas Importantíssimas Mas na atual fase Que está o futebol brasileiro Agora É uma alavanca O São Paulo Leva a esperança De todo O futebol brasileiro Coleta na linha Meu Deus do céu O rei está na linha O rei não pode esperar Vamos ver só esse ataque Do Napoli Olha só Bela tabela Está aí o Napoli chegando É o Zola batendo Desviando o escanteio Para o Napoli Vamos acompanhar o escanteio Nosso querido Edson Arantes do Nascimento Já está a postos Olha só o cruzamento Lá para a grande área A chance do Napoli Afasta a zaga Afasta a zaga Bergomi 2 a 0 Inter E na casa do Napoli Meu querido rei Boa tarde Pelé Tudo bom Pelé? Boa tarde Luciano Boa tarde Meu amigo do Bandeirante Boa tarde professor Mazzei É uma satisfação muito grande Estar aqui falando com vocês Assistindo essa bela partida Do jogo do Napoli E como sempre É uma alegria muito grande Não é Luciano Chegar ao Brasil Eu estou retornando Há pouco tempo Antes de ontem Cheguei no Brasil Então eu fico feliz E eu também fico feliz Pelé Porque a gente que está viajando A gente sabe o quanto é importante Ser brasileiro E quanto é importante A gente voltar ao Brasil Podemos ter todo tipo de problema Mas aquilo que eu digo Nós não temos aqui Nada que impeça A nossa segurança No aspecto da natureza Como foi um furacão Que passou lá em Miami Que foi um rolo do tamanho Está de pé na porra O Brasil é um dos maiores Se não o maior país do mundo Nós é que temos que construí-lo adequadamente E o jogo Veja aí o Napoli chegando Está tentando a marcação no primeiro Toma de 2 a 0 Nossa senhora Goleirão saiu Não achou nada E a bola vai saindo lá Vamos ver Vamos ver se o Napoli Faz um golzinho Para melhorar o jogo Vamos ver o Zola Vamos ver o Zola Recuperação da Inter Você está gostando do jogo, Pelé? Eu gostei do jogo Mas eu acho que Do primeiro tempo Até agora Já está sendo um pouco injusto Para o Napoli O Napoli que Desde o começo Está buscando gol Está indo para cima A Inter Evidente jogando atrás Uma boa defesa Saindo no contra-ataque Teve a felicidade de fazer Os gols no contra-ataque E eu acho que já está injusto Porque o Napoli está em cima É evidente que o Napoli Sem o careca na frente Que é um homem-gol É um homem que tem o cheiro do gol Fica bem mais difícil Mas eu acho que já merecia O Napoli ter feito um golzinho aí Quem sabe o Napoli atende você A bola colocada pela linha de fundo Um escanteio Pelé, você essa semana Esteve aqui Representando o nosso Brasil Quer dizer Você é o homem O embaixador da Copa do Mundo O que mais você tem Para acrescentar Nesse trabalho Que você está fazendo Você falou uma coisa bonita aí Depois do escanteio Eu vou falar uma coisa linda Que você falou aí Está bom, está bom O Pelé, além de tudo Ele conhece televisão, viu Olha lá Vamos ver o escanteio do Napoli É o rei, é o rei Que é o quê? Nós temos muito o que aprender com o homem 52 anos O que ele movimentou a imprensa Onde ele chega Impressionante O homem é impressionante Carisma que tem o Pelé É uma coisa fora do normal Olha a cobrança Que nem o Emerson também Olha lá Vamos ver O tempo que quiser Fora do Brasil Mas bate aquela saudade Não tem jeito Você realmente quer voltar E sempre pensando Nesse grande país Agora Eu vi uma coisa bonita Na minha cheque A sua gentileza E eu espero sempre contar contigo E você participando sempre conosco Nas nossas transmissões Que você realmente é brilhante Como sempre Muito obrigado, viu Pelé Tenha um bom domingo E que a sua permanência no Brasil Seja muito feliz e proveitosa Ok, rei? Obrigado, Luciano E olha aí Essa Copa tem que ser do Brasil, né 94 nos Estados Unidos Estamos lá trabalhando Essa tem que ser a nossa Copa Maravilha Eu espero estar do seu lado Um grande abraço, rei Aí, portanto, o Pelé Conversando com os amigos Da Rede Bandeirantes Ah, saiu lá o número 14 Saiu o terno Entrou o Mauro, né Atenzione Tem vários gols aqui na rodada Então vamos lá Gol O Pelé Nos encantava com Com a sua fala A Fiorentina chegou a sete tentos Contra o Ancora Sete? Ou seja, estava cinco a um O Laudo marcou mais um O Batisputa marcou mais um A Juventus empatou o jogo Lá em Gênova Contra o Gênova E o Cali Ele está ganhando a látio De um a zero em Cali Ele é um tanto de Capioli Capioli é um jogador jovem Uma grande promessa Ficou um ano afastado Uma grave contusão Retornou hoje E já fez o seu golzinho Olha aí, Inter Capitão Bergomi Sai com o bola e tudo Tiro de meta Vamos então posicioná-lo 31 minutos 52 segundos Do segundo tempo No estádio São Paulo 2 Inter Cobrança de escanteio Cripa Mauro número 14 Cripa é o 15 Vamos ver a sobra E o bandeirinha do lado de cá Torcida taxeando Barbaridade Diga professor Mas aí Todos os escanteios Comandando A linha defensiva Da Inter Aí hoje nós temos aqui Realmente uma aula de futebol O professor Ele vê os detalhes O Silvio Vou te contar É uma aula de futebol E fora o que o Giovani Conhece da vida do Napoli Que ele já quis derrubar O treinador Tomou o primeiro Do segundo Já mudou Cripa Se aquece Cripa Cripa entrou E que entrou Cripa O pior é isso Entrou até o meu Mauro Porque ele fez Esquidas as contas Do Napoli E do Carmociano Se ele faz isso um pouco antes Não diga que naturalmente Nesse instante Não é merecedor O 2x0 da Inter Mas poderia ser outro resultado 2x2 2x1 3x2 33 minutos 34 segundos 2 para a Inter 0 para o Napoli O Milan Continua ganhando 7 Mas eu vou te contar Ferentina metendo 7 Tudo isso Nós vamos ver Os gols Da rodada Do campeonato italiano O pobre Ancona Que sozinho Já sofreu 14 gols Em 3 partidas No campeonato Deve ser uma defesa Muito coesa É um colega recém promovido Da Série B E ele realiza Sua primeira temporada Em todos os tempos Na divisão principal Do futebol italiano Está pagando Está pagando o meu viciado Mauro É a Inter realmente Muito bem posicionada Sai jogando O número 8 O Xalimov Olha que se levava Ficou sem a chuteira O jogador Do Napoli O Ferry Na base da antecipação Ganhando mais uma vez Para a representação Da Inter Sousa E agora Deu o impedimento Com a felicidade Geral da torcida Do Napoli Deu o impedimento Luciano Me preocupa muito O Napoli E seu careca Não há Ninguém Capaz De substituí-lo No banco De reservas Do time Da Terra da FITS O Napoli Já tem Um elenco Reduzido Seus reservas São jovens Se não houver O efeito Das pazes Do careca Com o Ferry No time O Napoli Vai atravessar A temporada complicada Bandeirantes O canal do esporte Parmalate Leite com amor 36 minutos Do segundo tempo Estádio São Paulo 2 a 0 Inter Que coisa Em muita gente Mas olha Acho que a maioria Não esperava Esse resultado É diverso Tá certo Que é um clássico Mas o jogo Está sendo disputado Do estado de São Paulo Que bola Tocada No costado Do lateral Policano Muito bom Mas muito bom Hein O nome é o Napoli Pare O torcedor Não acredita No que está vendo Mauro Só tem 10 minutos Para tentar o milagre Tão seca Ganha esse canteio A feira de canteio O Napoli Perdão Perdão você A Latte empatou O jogo lá em Cari Gol do Signore Uma grande promessa Do futebol italiano Ele está com 4 gols Junto com o Vambás Sem artilheiro Do campeonato Cobrado o escanteio Mauro dentro da grande área Saiu o tiro Mascado A Latte não perdeu Até agora Empatou lá com o Sampdoria Depois empatou com o Roma E agora está jogando E está empatando de novo Aliás Desde que o Dino Zoffer Assumiu o comando da Latte A Latte se transformou Na campeã mundial Dos empates No ano passado Ela empatou Muito mais Do que O número de vitórias E de derrotas Somadas Está reclamando ali O jogador Zola Ostensivamente Da arbitragem do Norris Cobrança para a equipe Do Napoli 36 minutos 50 segundos Está no desespero No Napoli E a Inter Só tirando de um lado Do outro Que é mais É que o tempo passe Ganha por 2 a 0 Gol marcado por Summer E o outro marcado Por Totó Esquilat E é o Esquilat Aí Ó Ó Mas que Mas que passa É um figuraço É um figuraço Mauro Deu falta do jogador de ataque Deu falta do jogador de ataque Exatamente do Fonseca O Fonseca e o Fernandes Estão jogando em amontoado Mas ele lembrou bem isso Eles vão os dois na mesma bola Fica difícil de jogar O que o senhor ia completar professor? Eu ia completar o seguinte Para a Inter manter esse resultado Com a pressão que o Napo está existindo Se bem que é uma pressão desordenada Tem que segurar a bola na frente O Esquilat Não é um jogador de segurar Ela vai e volta Então Apesar de nós estarmos Apenas 10 minutos Para terminar Há a possibilidade De uma vira-volta Tá certo A cabeça do treinador É sempre a cabeça do treinador, né? O Oswaldo Bagnoli O treinador da Inter Deve ter pensado exatamente Como o professor Mazei Ele começou a aquecer o Fontolã O Fontolã é um atacante Mais habilidoso Do que o Esquilat E efetivamente poderia Cumprir essa missão De segurar a bola na frente Vamos ver a Inter Olha o lançamento No campo de ataque Desceu mais uma vez O Samer Vai sair do gol Não saiu o goleiro Porque Tocou por cima Passa a esquerda Não faz o terceiro Da Inter Agora O desvio da Zaga O desvio da Zaga Escanteio para o Nápoles Que continua insistindo Continua insistindo Chegou aqui o nosso grande Campeão Mundial de Marcas Raul Boesel E hoje na Fórmula Em domingo passado Retrasado Ele fez coisas Do arco da velha No fim da corrida Olha só a cobrança O empate no estádio São Paulo Silvio Lancelotti O jogo é outro agora O jogo é outro E a responsabilidade Da defesa da Inter No silêncio Foi total Bola na pequena área O Zenga não sai Os zagueiros não pulam O Fonseca está certo O jogador alto Para um atacante Tem 1,82m Acabeçou muito bem Agora A torcida Está se transformando No Vezugo Olha só Olha só o Fonseca Boa bola tocada Pode empatar Pode empatar Para fora Meu Deus do céu Deve estar pensando o Ferrante Quase que o Nápoles Empata no estádio São Paulo É Não estou louco não Se você saiu Foi ali fora Voltou para 2 a 1 E quase o Nápoles Empata Empata Bandeirantes O canal do esporte Sem Toshiba Os únicos com 5 anos de garantia Elia Júnior Elia Júnior Vou te contar Elia Júnior O jogo é eletrizante O Nápoles está aí Tendo que mudar a pergunta Né Sr. Elia Pois é Luciano A gente ia mudar a pergunta De repente o Nápoles fez esse gol Dá um certo suspiro Vamos dar mais uns 3 minutinhos E mudamos Vamos Vamos dar 3 minutinhos Aí já sabemos o resultado final Mas tudo bem Vamos lá 10 minutinhos Mais 2 então Mais 2 Mais 2 Vamos dizer que eu sou sempre do contra Olha só o time No Nápoles Falta marcado em cima do jogador Mauro Pressão do Nápoles 2 a 1 Bate logo o Mauro Para a grande área Afasta na zaga central Batistini Olha o Zola Deu a falta para lá 2 e o Dinejo 1 Deu o Diakirio Lombardo Quantos gols já Silvio? Soma aqui Soma 2 Para a Inter 1 Nápoles Bandeirantes O canal do esporte Passe numa concessionária Fiat E conheça a nova linha 93 Quantos gols Silvio? Temos 29 e tentos Na rodada do italiano Um grande show À 6 horas da tarde Beleza, beleza Os gols da rodada Com o Elia Júnior Você verá até agora 29 gols da rodada do campeonato italiano Beleza 2 a 1 Inter Num grande clássico Num grande jogo De muita emoção Vai entrar agora no time da Inter Número 13 Olha lá Agora eles vão botar o número 13 É o Passanin? Paganin 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 é um zagueiro Um zagueiro marcador Um jogador muito forte Vigoroso Voluntarioso Tirou o Sama Ele quer mais É ganhar tempo Com substituição Nessa altura do campeonato Ele vai guardar uma outra Para botar os 44 45 Que Olha lá Olha a briga O Rani Ele está reclamando Exatamente disso De um tempo perdido 2 a 1 Inter Cobrança para a representação Do Napoli O Milan vai ganhando Quer dizer O Milan vai somando 6 pontos O Napoli Tenta sair De uma situação Difícil Olha a lateral esquerda Do Policano Vamos ver o goleirão Saiu A bola vai entrar Atenção Atenção De falta Ele deu falta Giovanni Bruno Estava em cima da mesa Aqui amigo Falta Do Fonseca Em cima do Zenga Luciano Diga Diga ali Diga ali Vamos mudar a pergunta Antes que mude o resultado Bom a partir de agora Então os amigos Do show do esporte Passam a responder o seguinte Da São Paulo Da empate Ou da Santos No campeonato paulista De aspirantes A copa João Jorge Saad Que será o nosso próximo evento A seguir Portanto da São Paulo Da empate Ou da Santos No campeonato paulista De aspirantes Só para lembrar você Os amigos do show do esporte 6.700 telefonemas Até agora Fazia tempo que eu não via Quase 7.000 telefonemas Antes do final do italiano Luciano Que beleza Que beleza É isso aí Os nossos amigos De todo o Brasil Juntos no campeonato italiano E eu quero agradecer E eu quero agradecer a presença Do Raul Boesio Que está aqui ao nosso lado Evidentemente que o negócio dele Não é muito essa bola redonda Mas ele está aqui Olhando Está vendo que está um sufoco danado Para o time do Inter Da Inter Que ganhava por 2 a 0 O Napoli quase quase empatou Já fez um gol aos 40 E o Raul Boesio Que está se preparando Para a temporada do ano que vem Ele que vai estar ao lado Do Scott Brayton Acredito eu E de Nigel Mansell Que vai para a Fórmula Indy Trazendo um colorido todo especial Para a Fórmula Indy São 3 campeões do mundo De Fórmula 1 Que estão na Indy hoje Ó Agora acabou o jogo Agora acabou o jogo Vamos ver Espetacular Espetacular O que ele deu? Pênalti Deu penalidade máxima Penalidade máxima Veja o Totó Esquilate Ele foi Eu não achei que foi pênalti não Com toda sinceridade Tanto é verdade Que eu fico olhando Para ver o que ele deu Porque o goleiro O goleirão Gale Ele ficou na dúvida Se pegava a bola Não pegava Está fora da área Porque saia jogando Chutando Agora Vai expulsar também o goleiro ou não? Olha O Stafogia cometeu Dois erros seguidos Primeiro Não houve nada Naquele lance anterior Que ele marcou a falta No Zenga O Zenga saiu Estabanadamente Fora da pequena área Fora da pequena área O goleiro Olha lá Olha o lance desse ângulo aí Olha 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 Não houve nada Totó pulou sobre o goleiro O goleiro já tinha dominado a bola Está expulso Tem que ter expulso o goleiro Era o último homem Não expulsou Não expulsou Mas não expulsou Aliás Um outro erro Cometido pelo Stafogia Apoto Ele deu o cartão amarelo Para o Rubens Souza Que já tinha o cartão amarelo Está perdido Completamente o juiz Bom Está lá o Ferre Vamos ver quem vai bater o pênalti Tocar o esquilate Agora Isso daí Depois não discutir Tinha que ser expulso o goleiro Ele é o último homem Está certo Está certo ou não? Se deu o pênalti Tem que ser o goleiro Vamos ver a cobrança Na marca dos 45 52 a 1 Para a Inter Faz total esquilate Pega Gale Vamos ver Gale Canto direito e esquerdo Direito e esquerdo Para fora Para fora Esquilate bateu Mas eu nunca vi bater tão mal Já vi jogar para fora Agora esse Que coisa inacreditável Vamos ver se o Napoli Tem que descontar agora Tem que descontar o juiz Um final emocionante Do jogo O Napoli Inter Tem que descontar Uns dois minutos No mínimo No mínimo Olha a Inter de novo Falta 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 Ele marcou a falta Do jogador Mauro Permanece Dois Inter Um Para o Napoli Eu nunca vi um cara Bater um pênalti Tão mal Assim Absoluto Olha lá Olha lá Onde está a bola Ele provavelmente Que o Napoli Desprezou Passou o Alemão Para o Atalanta De Bergamo Vamos ver E a falta apontada Dois para a representação Do Napoli Um para a Inter Dois para o Napoli O Napoli O Napoli está tentando Exatamente chegar lá Vamos ver se sai o gol De empate Nesse finalzinho De partida Já desperdiçou um pênalti Em menos de sete Oito minutos Aconteceu de tudo Gol do Napoli Pênalti perdido Pela Inter E o Juiz tem que dar No mínimo Mais um minuto No mínimo Lançamento lá Para a grande área Olha só o sufoco Dois jogadores Da Napoli Afasta bem Colocado de cabeça Batistino O Ferri estava junto Vamos ver A pressão É total No estádio São Paulo Oitenta e cinco Mil e doze Espectadores De pé Vamos ver se o Napoli Faz o gol de empate Vamos ver se o Napoli Faz o gol de empate Olha a cobrança Olha o chuveiro Lá para a grande área Para o Fonseca Isso Tirou o Ferri Vai botar de novo Para a grande área O Juiz já olhou o relógio Tem impressão Que ele vai terminar a partida E se não terminar Logo a Inter Desce e faz mais um Bola colocada Pela linha de lado Porque agora Evidentemente Está no tudo ou nada Ou vamos para lá Ou não vamos Quarenta e oito minutos Trinta e cinco segundos Dois a um Inter de Milão Eu não queria estar na perna Do Lóris Ah ele vai ter uma rota baixa Vai acabar Deu impedimento antes Vai acabar o jogo Já olhou de novo Ah que legal Ô Mauro Termina no estádio São Paulo Uma vitória dramática Mas extraordinária Da Inter de Milão Dois Inter Um Nápoles Silvio Nancelotti Já temos resultados finais Do campeonato italiano Silvio É Nápoles Zé um Inter dois Brecha zero Pescar a zero Cagliari um Lazio um Fiorentina sete Ancona um Gêno a dois Juventus dois Milan dois Atalanta zero Roma três Ford a um Torino três Parma zero Udinese um Sabedoria dois É Esse pênalti lembra Aquele do Platini Da França Contra o Brasil também Que o Platini Também mandou lá em Acapulco Muito obrigado A presença do Giovanni Bruno Né Obrigado querido Pena que o Lápoles Não ganhou Mas valeu o jogo Valeu o jogo Seria uma injustiça Três a um Dois a um Bom tamanho Então tá bom Meu querido professor Mazei Quando vieram ao Brasil Continue conosco Viu professor Satisfação de estar Mais uma vez com vocês Uma alegria Com o querido Sempre lhe gosto Falar querido Giovanni O Lancelot E essa presença Extraordinária Do Raul Boese É brincadeira Raulzinho Rapidamente aqui Raul Como é que é Vai pegar o Nigel Bunsen Pela pro agora Raul Essa foi uma boa Né Lucena Uma novidade A gente classificou Pro Marlboro Challenge Opa Com essas duas Ultrapassagens No final da última Corrida É mesmo Então é Parece que eu tava Adivinhando Você tem as Ultrapassagens do Raul No ponto lá O garoto Você tem as Ultrapassagens